Graças e paz, Deus abençoe a sua vida e eu quero compartilhar com você esse esboço em Atos capítulo 5 do versículo 1 a 11. Eu tenho a certeza que esse texto vai abençoar o seu entendimento, então fique comigo até o final para você não perder nenhuma parte. Eu vou estar compartilhando a introdução, a explicação do texto e a aplicação e no final a conclusão, ok? Tudo isso para abençoar o seu entendimento e também vou deixar disponível na descrição do vídeo o esboço. Exatamente, você pode clicar depois na descrição aqui do vídeo e acessar o esboço para você meditar, pregar, enfim. Se você quiser utilizar em alguma mensagem, fique à vontade, ok? Vamos então para aqui a primeira parte que é a introdução e depois eu vou estar lendo o texto com você. Diz assim, Então o texto fala exatamente sobre isso e eu quero então ler para você aqui os versículos do 1 ao 11 para que você então entenda. Diz assim, Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha que forte esse texto e o quão importante é, meu irmão, minha irmã, nós termos o temor de Deus quando a gente fala sobre oferta. Você veja que nesse contexto, a igreja estava ali ajudando a obra de Deus. Muitos vendiam propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, tinham um coração realmente voluntário. Eles repartiam entre eles ali aquelas doações, enfim. A igreja estava crescendo, iniciando, a igreja é primitiva. E aí Ananisa e Safira também foram nesse mesmo ato de fé, nessa mesma ousadia de fé e venderam a propriedade. Mas, como a gente entendeu na introdução, eles foram desonestos. Eles reteram parte. Eles não valorizaram a transparência. Eles entregaram apenas a metade. Prometeiram entregar tudo, entregaram a metade. E aí a gente lê o texto e vê que Pedro vai questionar eles sobre isso. Primeiro ele questiona Ananias e fala, Ananias, você não vendeu a propriedade por tal valor? E você está entregando apenas isso? Você não está mentindo para os homens, mas está mentindo para Deus. Ou seja, você está pecando diante de Deus. Você está realmente enganando ao próprio Deus. Claro que a gente não engana Deus. Mas era isso, espiritualmente falando, o que ele estava fazendo. Você estava mentindo ao Espírito Santo, como diz no versículo 3. Você permitiu que Satanás encheça o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro da oferta. Então ele tomou essa decisão e não só ele, ele combinou com a sua mulher e ambos agiram da mesma forma. Ele morreu depois de três horas, diz o texto, que a sua mulher chegou, não sabia de nada do que tinha acontecido. No versículo 7, a gente lê isso, cerca de três horas entrou a sua mulher sem saber o que havia acontecido. E também ela veio a morrer. E houve um grande temor na igreja. As pessoas ficaram assustadas com aquela atitude, com aquilo que aconteceu, porque eles morreram por não serem realmente honestos na hora da oferta, de agirem realmente com um coração íntegro e puro. Mas o que podemos, então, entender desse texto? O que esse texto nos ensina? Porque esse texto nos dá uma lição, ele nos dá aqui realmente um ensinamento sobre a oferta, irmão. E o quão importante é a oferta, como devemos ser realmente temorosos com oferta, devemos ter temor em nosso coração quando falamos de oferta, quando vamos ofertar a Deus, porque a oferta representa o que está em nosso coração. A oferta não é algo que tem que ser imposto, alguém impondo para você. Mas realmente é aquilo que está no seu coração. Agora, não podemos mentir. Tentar realmente fazer aquilo para mostrar para as pessoas, mas fazer realmente o que Deus quer que a gente faça, que é entregar o nosso coração em todo momento. Então eu separei aqui uma referência, mas antes de eu colocar referência, eu quero ler para você aqui o contexto do porquê eles estavam fazendo esse propósito de entregar aquelas propriedades, aquelas ofertas. Eu separei dessa maneira. No contexto da igreja primitiva, descrito nos capítulos anteriores, você pode ler depois, vemos uma comunidade de crentes unidos em fé e generosidade. Eles compartilhavam seus bens, vendiam suas propriedades, colocavam os recursos aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos irmãos. Diz o texto que eles repartiam entre eles e não havia necessitado. Eles estavam naquele contexto. No entanto, Ananis e Safira, ao venderem uma propriedade, decidiram reter parte do dinheiro e mentir sobre o valor entregue aos apóstolos. Esse ato de desonestidade não passou despercebido pelo Espírito Santo, resultando em sérias consequências. A gente sabe que eles vieram a morrer. Então, eles reteram a parte, foram desonestos. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. É ou não é verdade? O Espírito Santo nos sonda, nos conhece. Então, eles não mentiram aos homens, mas mentiram, entre aspas, para Deus. Esse é, então, o contexto. E aí, antes de eu trazer aqui a aplicação, o que esse texto nos ensina e qual a importância dele hoje para as nossas vidas, sobre sermos honestos, sobre realmente termos integridade, sobre termos temor quando se fala de oferta, embora muitas pessoas critiquem oferta, vá contra a oferta, a oferta é bíblica. O ato de ofertar, o ato de ajudar a obra de Deus, ser generoso, é bíblico. Lá no passado, na igreja primitiva, já existia. É claro, aqui o texto deixa bem claro que era não só para a igreja, mas para toda a comunidade. Um ajudava o outro. A igreja realmente ajudava. E o papel da igreja é esse, realmente é estender a mão para aqueles mais necessitados e ajudar também, de alguma maneira. Isso faz parte da obra de Deus. E diz aqui, um texto que eu separei como referência, exatamente sobre esse papel de, quando fizermos um voto, prometermos algo a Deus, cumprirmos. Porque eles prometeram entregar aos pés dos apóstolos, eles prometeram entregar ali realmente o valor da propriedade e entregar apenas a metade. Ou seja, eles voltaram atrás daquilo que eles tinham prometido. Eles foram desonestos. Ainda mentiram. Ou seja, eles agiram de uma forma que não eram para eles agirem. E eu separei esse texto aqui de Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, que diz assim exatamente sobre esse ato. Quando você fizer um voto, olha só, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Quem que é o tolo? Aquele que promete e não cumpre. Cumpra o seu voto. É melhor você não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não foi o que Pedro falou para Ananias? Falou, Ananias, se você tivesse ali guardado, o dinheiro não seria seu? Se você não tivesse ali guardado, a propriedade não seria sua? Exatamente o que Pedro falou para Ananias. O que Pedro orientou Ananias a respeito daquela oferta. Mas não. Mas ele preferiu mentir, reter uma parte, ainda entrou em acordo com a sua mulher. tudo isso achando que o Espírito Santo não sabe todas as coisas. E aí fica clara essa lição. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, sabe todas as coisas. A oferta, ela realmente é algo que agrada a Deus. A oferta, ela agrada ao Senhor. E quando ofertamos, estamos não apenas ali entregando um recurso financeiro na casa de Deus, mas estamos dando condições de outras vidas serem alcançadas para o reino de Deus. Então, é importante você ter esse entendimento. Não deve ser algo obrigatório, até porque a palavra nos ensina que é algo voluntário, mas deve ser algo feito com coração e com honestidade. Então, esse texto nos ensina isso. E como podemos, então, aplicar isso em nossas vidas? Eu quero ler para você. A história de Ananias e Safira nos chama a examinar nosso próprio coração e as atitudes quando ofertamos a Deus. Ofertar não é apenas um ato financeiro, como eu acabei de falar para você, mas uma expressão de adoração e gratidão, meu irmão, minha irmã. Deus vê além da quantidade que oferecemos. Ele sonda os nossos corações e conhece nossas intenções. Portanto, é essencial sermos sinceros e transparentes em nossas ofertas, evitando qualquer forma de hipocrisia ou engano. Esta passagem também nos lembra da importância do temor ao Senhor, reconhecendo que Ele é santo e merece o nosso respeito. Ananias e Safira não respeitaram ali a Deus. Eles mentiram. E a reverência em todas as áreas da nossa vida. É claro que hoje se a pessoa fizer isso, não é que Deus vai matar a pessoa, mas Deus permitiu aquilo acontecer para dar exemplo, para mostrar que a oferta é importante, para mostrar que as pessoas devem ter temor ao ofertar, que devem ofertar realmente com temor, com respeito, com honestidade, nem que seja pouco, mas que seja de coração, que seja com coração grato. É melhor você não ofertar do que você ofertar de qualquer jeito. Exatamente isso que o texto nos ensina. Então, a oferta não é só um ato financeiro, mas uma expressão de adoração e gratidão, como eu coloquei para você na aplicação. Deus vê além da quantidade, Ele vê o nosso coração. Para a gente concluir aqui essa meditação, eu coloquei assim, em conclusão, a história de Ananias e Safira é um convite para todos nós refletirmos sobre a integridade de nossas ações diante de Deus. Que possamos aprender com esse exemplo a importância de ofertar com sinceridade e a viver uma vida marcada pela honestidade e pelo temor do Senhor. Amém? Medita mais nesse texto, medita mais nessa palavra que fala fortemente sobre a oferta, a generosidade e o temor na hora de ofertar. Que o Espírito Santo, Ele fale mais o seu coração. Eu vou deixar para você, novamente repetindo, na descrição está aqui o esboço, leia, releia, estude e se você quiser pregar em alguma oportunidade, fique à vontade. Se você gostou dessa meditação de hoje, desse esboço compartilhado que eu compartilhei com você hoje, deixa aqui o like, clica aqui no gostei, você já clicou? Clica, você me ajuda muito, é muito importante e deixa aqui o seu comentário. Que o Senhor venha abençoar o seu entendimento e que você cresça na graça e no conhecimento. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau.